Olá pessoal, aqui quem fala é o Wilson, aqui do canal Wilson Souza, e antes de começar galera, eu vou pedir a você né, que não são inscritos ainda, o nosso canal né, a se inscrever no nosso canal né, você que deparou com o canal aqui na plataforma né, ativar o sininho de notificações né, e deixar o seu like, e você que já é inscrito, deixa o seu like né, e compartilha os vídeos com os amigos, é isso aí galera, aqui o Wilson chegando com seus vídeo-aula curtos né, conhecidos como rapidinhas do Wilson em inglês galera. Boa, aqui o Wilson vai retornando novamente com vocês, com outra palavrinha aqui, em inglês galera, onde vamos aprender a pronunciar, tanto no português, como no inglês, e em seguida galera, a sua tradução, então fica até o final do vídeo né, para aprender a pronunciar né, ver as duas pronuncias aqui né, que nós vamos abordar, e em seguida, a gente né, destaca aqui, o seu significado dessa palavra, no português, às vezes olha para essa palavra aqui né, adeministé, bom, se eu posso significar essa palavra no português, o que significa isso, adeministé, né, é uma palavra em português, bom, mas antes de a gente iniciar aqui as duas pronuncias, eu gostaria, galera, né, vocês aí né, que, tá afim de aprender a ouvir em português né, não sei em português comum, em matemática né, de matemática aí, né, matemática é porcentagem, é L de 3 né, equação de primeiro grau, segundo grau, as quatro, as operações aí, as quatro operações aí né, da matemática né, aí uma interpretação, uma adição, uma subederação, uma divisão né, e em português você sabe né, tudo que engloba é o português né, pontuação, ortografia, emprego de hífen, é, 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 a, é, a adjetiva e por aí vai né, vocês clicam nos links que estão aparecendo aqui no, 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 no vídeo né, aqui no canto superior, no lado direito, o canto superior do lado direito, galera, é esse aqui ó, é esse aqui né, eu estou apontando, ao ponto do marcador, ele aparece aqui ó, vai vendo aqui ó, ele aparece mais ou menos, ele inicia, ele inicia daqui ó, ele inicia daquele sistema, tá cara ó, vai para aqui ó, aí fica em média aí, de 2 a 3 minutos, que nem, em média de 2 a 3, ok, segura e não aparece, eu explica isso aqui ó, pra igreja, para as aulas, vamos, vamos aqui ó, tem uma palavra em inglês, no centro do vídeo, mas, vamos aqui ó, antes, vamos lá, aprender primeiro em português e em seguida vamos pronunciar em inglês, bom, vamos pronunciar no português, aqui, essa palavra, se lida da forma ó, ademinister, 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 já aprendemos a pronunciar, já ficamos na nossa mente, é a pronúncia dessa palavra no português, português, agora vamos pronunciar no inglês, bom, vamos, vamos, no inglês é ademinister, não, no inglês é ademinister, 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 disso? No inglês é ademinister, repara aqui, você vai pronunciar como se estivesse pronunciando um é, no inglês. Então, fica assim ó, iteminister, ateminister, de novo, ademinister, 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 Pronto, já aprendemos aí a pronunciar tanto no inglês como no português, vamos saber o significado dessa palavra, o que significa ela no português, qual o significado, então vamos, vamos, no português significa administrar, então administrar, quando você administra qualquer alvo, pode ser empresa, não só empresa, mas com qualquer coisa que você administra, pode ser a sua casa, pode ser, sei lá, o seu comércio, qualquer empresa, qualquer obra, não sei, por aí vai. Esse foi mais um vídeo aula de hoje, mas antes de terminar, galera, gostaria de pedir a todos vocês outra vez, né, para se inscrever no nosso canal, você que não é inscrito ainda, deixar o seu like, ativar o sininho, notificações, compartilhar entre amigos da lenda, tá certo? Bom, um forte abraço a todos vocês e até o próximo conteúdo.